Achamos no Brasil o homem que é especialista em pegar e servir uma das iguarias do nosso litoral. As ostras são as rainhas entre os frutos do mar e não é à toa não. O motivo é que elas têm a fama de comida cara e também seriam capazes de apimentar qualquer relação. Estamos no Rio Grande do Norte e o Samuquinha segue para mais uma missão. Ele vai acompanhar a retirada de ostras produzidas na cidade de Senador Jorgino Avelino. Um molusco pequeno, mas que tem fama de ser poderoso. É o perfeito que ela faz. O Samuquinha, desembucha o homem. Ostras serve para quê, meu filho? Disseram que ostras é afrodisíaco, é verdade? É isso aí. Acaba que não tenha coragem e não come ostras, viu? É sério? Disseram que dá uma apimentada na relação. Maria, mulher solteira não pode comer. Eu não come nenhuma, porque eu não tenho marido que não bateu as botas. Este casal tem oito filhos. E muitas ostras na geladeira. É verdade que a ostra, ela dá uma apimentada assim na relação? Disseram que é, né? Disseram que é. O efeito é bom da ostra, acho que é forte. É? É forte. O seu sorriso denunciou tudo, entregou. É bom comer só um, senão vai ficar muito medonha. E moço solteiro, assim como o Samuquinha? Só um detalhe. O Samuquinha nunca comeu ostra. E acha que não vai gostar de jeito nenhum. Arre, égua. Não se aveste, homem. O bicho é bom. O salzinho com limão, né? Com azeite também? Com azeite, é. Tá. Vamos dar um tempo para o Samuquinha se acostumar com a ideia de encarar essa iguaria. Agora, vamos embora para o local mais procurado pelos turistas na cidade. O Bar da Ostra. Você é o Faldemar? Fala, Fala. Tudo bom, rapaz? Maravilha. Você é o dono aqui do Bar da Ostra. Graças a Deus. Os clientes provam e aprovam o poder do molusco. Você gostou do efeito? Não tenho dúvida. Vale a pena. Funciona? Funciona, é natural. Meu irmão acabou de falar que era. A gente vai fazer o teste. A gente não, você. Não, a gente responda, tá aqui, homem. Agora, para funcionar, tem que comer quantas? A partir de cinco. Menos de cinco, não faz nada. Começa, inicia-se. Após, eu vou comer só uma. Melhor você comer cinco. A Ostra abre o apetite sexual. É bestagem ou é a vera? Os nutricionistas garantem que o molusco é mesmo um dos afrodisíacos mais conhecidos, já que possui substâncias que estimulam os hormônios. Dizem que o famoso amante Casanova comia 50 ostras até no café da manhã. Mas, com certeza, não eram tão fresquinhas quanto as do seu Valdemar do Bar das Ostras. E olha só a vista que ele tem daqui. Essa natureza, dessa beleza, dessa paisagem que nós temos, um apuro, né? Essa vegetação que é o mangue grisal que a gente tem. As ostras são daí e vamos lá, vamos pegar as ostras. São dois daqui e vamos lá pegar as ostras. A gente vai pegar as ostras agora. É, com certeza. Chegou a hora. Nossa equipe vai acompanhar a colheita. Ô, Valdemar, a gente se encontra já já, né? Vamos mergulhar já já. Vamos lá. E ainda hoje você vai ver também. A morte da modelo e atriz Bete Lago. E a última entrevista ao Domingo Espetacular. A gente tem muito mais força do que a gente imagina que a gente tem. Uma conversa gravada três meses atrás. Ela conta como era a luta contra a doença. Às vezes as pessoas falam, ai, não aguentaria um terço do que você aguenta. Não quero nem mais conversar. Beleza e saúde na ponta dos dedos. Conheça os tratamentos mais modernos para manter as unhas saudáveis. Os truques para quem quer parar de roer e não consegue. E o terror das unhas encravadas. É uma tortura. Será que existe solução? Ainda hoje. Achamos no Brasil. Seu Valdemar mergulha no mangue em busca das ostras. Se ele achar, o desafio para o nosso repórter está na mesa. O Samuquinha acha a ciguaria muito feia e nunca teve coragem de provar. Mar de Ostras. Olha, acabamos de chegar no local onde o Valdemar vai colher as ostras. Pronto, vai começar agora. Vou buscar. Vai buscar onde? Aí mesmo? Embaixo. Lá embaixo? Beleza. Pode ir. Vamos lá. O filho do Valdemar sumiu. Não dá mais para ver ele. Ele disse que ia mergulhar e quando voltasse, já iria vir para cá com as ostras na mão. Vamos ver quanto tempo. Será que ele vai demorar? Vou esperar. Segundos depois, o Valdemar volta com as ostras. Deu trabalho? É complicado, mas a gente conseguiu. Conseguiu duas? Dois. Vai pegar mais? Mais outras. Ele faz vários mergulhos e volta com mais ostras. Ó, que bichona. Essa é grande. É grande, rapaz. Você vai catando cada um com a mão. Exatamente. Se não fizer isso, a gente não consegue. Aqui é fácil. Mergulhou, puxou, já saiu. É porque a gente já conhece onde tem, né? Quando a gente não conhece, vai ficar difícil. As ostras vivem dentro destas conchas. Vai abrir uma para a gente ver como é que é. Vai, abre aí, abre aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela é desse jeito. Botou a faca no meio. É, bota aqui. Tá vendo? Aí, descola aqui um pouquinho, ó. Para soltar a ostra. E a ostra aqui dentro. A ostra é só isso aqui? Só isso aqui, ó. Aqui. Essa aqui que é o produto que a gente come. O sabor dela é como se fosse da água mesmo. Que ela é salobra. É um gosto de um pouquinho de água salgada. Por isso tem que colocar limão, sal. Limão, sal. Mas para quem gosta, eu que gosto, eu como desse jeito aqui. Cadê agora? Quero ver. Agora mesmo, vamos comer a ostrinha. Para, assim, para a gente que gosta, é só pegar aqui, ó. Tá gostoso. Foi. Os pescadores já pegaram ostras com pérolas neste mar. Elas se formam dentro das conchas quando a ostra tenta se defender de algum invasor. O molusco produz uma substância que, depois de um tempo, se transforma na pérola. Será que o Valdemar pescou alguma ostra premiada? Elas estão vivas, bem no ponto de serem consumidas. Se botar ela fora, ela vai morrer antes do tempo. Porque aqui é água salgada. Aí se não for, não presta para comer, não? Ela só presta se for congelada. Se não tiver congelada, ela não presta. Mas congelada... Congelada ou viva? Ou viva, é. Valdemar prepara as ostras na frente dos turistas. Elas não têm pérolas, mas os clientes não se importam. Um salzinho aqui só para... Com uma pimentazinha. Com um azeitezinho aqui, ó. Pouquinho. Vou olhar se ela já está solta. Pouquinho de limão aí. Chupa. Saborear. Valeu? É bom? Saborosa, saborosa. Chegou a vez do nosso repórter provar uma ostra pela primeira vez. Samuquinha! Cadê o Samuquinha? Ah, olha ele aí. No meio de uma roda de capoeira. Ô, Samuquinha. O Valdemar está te esperando, rapaz. Volta lá. Não quero comer, não. Não vai comer? Por quê? É uma decepção. Não deixe de ser abestado, rapaz. Ô, Samuquinha. Você foi até aí e não vai comer ostra. Você vai fazer essa decepção? Vai decepcionar o pessoal que está nos assistindo? Rapaz, agora trocou no meu ponto fraco. Falou em telespectador, eu faço tudo por eles. Eu vou comer a ostra. Eu vou comer porque eu sou corajoso. Agora eu quero uma menorzinha. Vou abrir uma pequenininha. Vou soltar a ostra. Está soltinha. Vou pôr um pouquinho de limão. Chore não, meu filho. Chore não. Um pouquinho de limão. Certo? Tente provar só com gosto de limão para você sentir. Não, não, não. Eu quero uma pimentinha. Pimentinha. E azeite. Vou abraçar para fortificá-lo. Você só está assistindo? Olha o medo. Engole. Comi! Engole. E aí, Paulo Henrique. Consegui! Rapaz! Consegui pela primeira vez na vida. Parabéns! Comi uma ostra. Está mal. Parabéns. Mas que vale é isso, meu amigo? Rapaz, consegui. Eu achei que eu nunca ia conseguir isso. Que gosto tem. Rapaz, isso é bom. É bom? Não é ruim, não. Está vendo? Para quem come pela primeira vez. Se preocupe, não é que venha a próxima. Não. Calma, peraí. Deixa eu ir lavar as mãos. Não, 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 não. Só passa a mão aqui, passa a mão aqui. Não, eu estou cheio. Eu estou cheio. Eu estou cheio. Eu estou cheio. Uma cidade que adora ostras e um repórter, digamos assim, de dieta. Não, eu estou cheio. Tudo isso nós achamos no Rio Grande do Norte. Achamos no Brasil. Não, eu estou cheio.